No Paraguai, a presidenta Dilma Rousseff defende uma cooperação mais ágil para fortalecer o Mercosul. Ela participou nesta segunda-feira em assunção da 49ª reunião de cúpula com líderes do bloco. Criado em 1991 o Mercado Comum do Sul, o Mercosul é composto por Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Os outros países da América do Sul também fazem parte do bloco, mas como estados associados. Os presidentes que vieram participar da 49ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Assunção, capital do Paraguai, foram recebidos um a um pelo presidente paraguaio Horácio Cartes. A presidenta Dilma Rousseff foi um deles. A área financeira esteve na pauta das reuniões, não é por menos. Juntas, as economias dos países que fazem parte do Mercosul somaram mais de 3 trilhões de dólares só no ano passado. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o bloco econômico tem um papel fundamental para garantir o desenvolvimento dos países que fazem parte do Mercosul. Propusemos recentemente dotar o bloco de um protocolo de cooperação e facilitação de investimentos. Esses investimentos darão de volta o crescimento e os empregos e permitirão que superemos as dificuldades econômicas atuais. É também extremamente positivo que possamos aprovar até o final de 2016 a revisão do protocolo de compras governamentais do Mercosul. Nossas empresas terão mais oportunidades e nossos governos mais fornecedores. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que o Brasil tem um papel importante no Mercosul e afirmou que o país vem trabalhando para recuperar o crescimento econômico. Nossa economia tem fundamentos sólidos. Temos elevadas reservas e temos uma situação financeira sob controle. Estou certa de que a reorganização do quadro fiscal no Brasil logo trará resultados positivos, juntamente com o fim da crise política que tem afetado o meu segundo mandato desde o seu início. Nós estamos determinados a reduzir a inflação, consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentar a confiança na economia e garantir a retomada sólida e duradoura do crescimento com distribuição de renda. O encontro marca o fim da presidência pro tempore do Paraguai no Mercosul. A cada seis meses, um país membro do bloco assume esse cargo. Agora é a vez do Uruguai que assume o posto no momento em que o Mercosul busca se aproximar de outro bloco econômico, a União Europeia. Todos aqui compreendem a importância, a urgência, a prioridade desse processo do acordo do Mercosul com a União Europeia possa ser finalmente iniciado e completado no próximo ano. Portanto, esse é um elemento muito importante. Do outro lado, há uma compreensão de que o Mercosul precisa cada vez mais estimular os mecanismos de integração produtiva, considerando que o relacionamento econômico se sustenta fundamentalmente quando há também um processo de maior integração produtiva. E durante a reunião de cúpula no Paraguai, o presidente do Uruguai, Tabaré Básquez, saudou a presidenta Dilma Rousseff por sua lealdade institucional, responsabilidade política e integridade. E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informou que o Brasil espera fechar um acordo automotivo com o Paraguai. O país vizinho é o único membro do bloco sul-americano com o qual o Brasil não tem relação comercial no setor. As negociações já estão em andamento e o acordo deve ser fechado no começo do ano que vem. Eu acho que esse é um acordo promissor, porque ele também possibilita ao Paraguai a perspectiva de poder produzir bens nessa área, sejam autopartes, autopeças. Isso vai criar uma dinâmica nova, a meu ver, para o próprio processo de integração produtiva do Brasil com o Paraguai.